Música O pessoal está preparando para sair Vai ser uma motocicleta Acompanhada pelos carros Até a grande Acompanhada pelos carros Acompanhada pelos carros É isso aí, os caminhoneiros Embatiram Brasília Parabéns caminhoneiro Parabéns agronegócio Parabéns é isso aí Brasil acordou Parabéns é isso aí Tamo junto É isso aí O forte aparece policial Para não descer para trás Mas o povo está aqui Parabéns é isso aí 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 Liberou, liberou a barreira. É trono e tudo. Aí, vencemos a entrada, galera. Olha aí, pessoal, Paulo Godinho, dando cobertura. E tudo aqui, o caminhão foi liberado. O caminhão foi liberado. E vamos entrar para a esplanada dos ministérios. Olha aí, ó. Queimada é o povo, galera. Olha o caminhão, vai entrar agora. Queimada é o povo. Vencemos aqui e vamos entrar. Olha aí, galera. O caminhão vai estar entrando para a esplanada dos ministérios agora, 8 horas. Amanhã nós estaremos lá, reivindicando os nossos direitos. O Brasil, quem manda, é o povo. Boa tarde, patriotas. Acabam de chegar três carretas para comemorações do dia 7 de setembro. Data da nossa independência. Vamos lá. Estamos falando diretamente aqui da grande adultorto. Três grandes patriotas que vieram de Araguari, Goiânia e Barretos. Contamos com a presença de todos. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Wyllys soltava vendo novela. Polícia não conseguiu conter os caminhões que estão chegando. Estão tirando a barreira e estão passando. Estão tirando a barreira e estão passando. Estão tirando a barreira e estão passando. Olha, nem a polícia teve jeito de conter a multidão, entrou, dessa vez o bicho pegou, viu? Entrou, mas entrou mesmo, e tem jeito do Brasil inteiro aqui. Não teve jeito de conter a multidão, aí acabou, viu? Acabou, ainda não tem polícia, não tem nada que conter o negócio mais. Bom dia, senhores. Essa aqui vai direto pro ralo dos caveiras, hein? Missão dada, missão cumprida. Jacareí, São Paulo. 7 de setembro de 2021. Saindo aqui de Jacareí. Tá ok? Sete ônibus em direção a Paulista. Patriotas aqui, onde irão cumprir o seu dever cívico, defender a sua nação brasileira. Tá aqui, pessoal. É só um município de 210 mil habitantes. Seis ônibus só desse local. Fora a outra localidade que está saindo mais meia dúzia, em direção a Paulista. Ralo dos caveiras, bora pra cima. Os civis estão fazendo a parte deles. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Tá ok? Todos juntos. Por um Brasil melhor. Rumo à liberdade. Brasil. Selva. Enquanto ao país próximo. Do povo era um fogar do ritumante. Do só da liberdade raiz e afunde. Que não o só da casal resistente. Se o feiouso, se a saiva bate, Conseguiu o som que está no braço forte. Eu serei, ó liberdade. Então que o nosso corpo é a própria morte Poco até mais do céu na praia, salve, salve Pra onde eu sou desse raio vívido Amor e esperança a terra abenço Criando o color do céu e sonho vívido A imagem do prozeiro ressonhece Chegou-te pela própria nascida A grande salva-me do colô no sul Criando a beleza, terra adorada É pro Brasil, é pro Brasil, a patroa nova Que se nos deixou a exame de um patroa nova 772.021, Brasilia! A partir de hoje Nós temos um grito de liberdade Grito a poder Apiarei Tudo com a vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está abriçado, motoressa? Não Muito prazer Vamos lá Eu falo para vocês Martes de segurança Eu acho que é Mas vem quieto, motorista fake news Minha carteira está vencida Minha carteira está vencida Viu saudável Fique em pé 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 A CIDADE NO BRASIL